Bom dia, eu sou a Amanda do RH. Bom dia. Me juntei aqui com a Cris. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Bom, vou ser direta, Jé. A empresa tá com custo muito acima do orçamento e, infelizmente, a gente optou pelo seu desligamento, tá? É, infelizmente. Desligamento? Isso, Jé. Por quê, né? Eu sei que é complicado comunicar a nossa decisão, tá? Mas a gente precisa ter esse corte de gastos. Corte de gastos. Isso, Jé. Tem alguma dúvida? Não, é que eu acho muito estranho falar em corte de gastos. Jé, vou deixar claro que não é pessoal, tá? Não, é que eu preciso deixar as coisas claras. Sim, quando eu terminar, tá, Jé? Não, rapidinho. Você vai ter o seu tempo, tá? É que eu só acho muito estranho falar em corte de gastos, sendo que a Cristina me pediu ontem pra fazer hora extra e eu recusei. É. Aí eu acho muita coincidência essa demissão em seguida. Bom, entendo, mas... Sim, Jéssica, eu pedi e você recusou, né? Sim, recusei. Tá. E por que exatamente? É porque não é do meu interesse. Eu prefiro ficar só no tempo de contrato, que é até 6 da tarde, né? Então, mas essa pressa de ir embora não se alinha com o nosso fit cultural aqui na empresa, Jéssica. Não, não, Jéssica, não é esse o ponto, tá? A gente precisa de um funcionário que realmente... Mas é muita cara de pau, né? Como? Cara de pau? Sim, é muita cara de pau. Vocês virem que essa vozinha é mansa, mandar embora por isso. É... Eu tô fazendo o meu trabalho. Eu acho que se você tem algo a falar, Jéssica... Não, eu prefiro falar na cara mesmo. Ah, é? Não, eu não preciso alterar a voz, tá? Eu falo do jeito que eu fizer. O que é isso, gente? Não, qualquer coisa não me põe no paladão. Eu tenho minha carreira bonita lá fora. Não preciso de vocês. Você acalma, Jéssica. Eu preciso... É... Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês.